A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira a Operação Menância, cujo objetivo é desarticular um grupo criminoso envolvido com crimes ambientais e ameaças a servidores do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Cerca de 50 policiais federais cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal da Sessão Judiciária de Rondônia contra 11 alvos do setor madeireiro. Desses 11 alvos, 9 são pessoas físicas e 2 são pessoas jurídicas que residem em Extrema e Vista Alegre do Abunã, distritos de Porto Velho e também em Ariquemes. As investigações tiveram início em abril deste ano, quando chegaram as informações às autoridades policiais de ameaças contra servidores do IBAMA ao fazerem fiscalizações em Extrema e Vista Alegre do Abunã. Constatou-se que além de ameaças de morte, os alvos orquestraram sem sucesso incêndio de caminhões de abastecimento do IBAMA e buscavam por diversos meios obstar dificuldades a ações fiscalizatórias do poder público no trato de questões ambientais. Os trabalhos investigativos também apontaram o envolvimento direto de alguns dos alvos com a recepção, aquisição, transporte e guarda ilegal de madeira. Além da busca e apreensão, a Justiça Federal de Rondônia determinou também a indisponibilidade de bens de aproximadamente R$ 4,5 milhões. Os investigados poderão responder na medida de suas participações pelos crimes de associação criminosa, ameaça, recepção ilegal de madeira e obstrução de fiscalização ambiental, sem prejuízo de outros delitos porventura identificados no decorrer das investigações.